Aí o que você queria, fala rolando em Juiz de Fora, começa Flamengo e Goiás, vamos confirmar as equipes, Fernando Domingues e o time do Flamengo. Boa tarde, Januário, amigos da TVL, Flamengo com 11 a Carlos, 2 a Hilton, 3 a Vitor Hugo, 6 a Dúzia, Fernando, número 4, Pia. Meio de campo com 5, Júnior, 8, Marquinhos, 10 e Jaumadias, 7, Renato, 9, Gaúcho, 11, Zinho, técnico, Jair Pereira. Primeira tentativa do Goiás, pela direita na área, recebeu no valor, abriu na ponta, Niltinho cruzou na ponta do gol, Zé Carlos não subiu. O gol voltou na área, adiantou muito, acabou perdendo. Confirme o time verde de Goiás. Número 1, Eduardo, 2, Wilson, 3, Richard, 4, Jorge, Batata, meia dúzia, Lira. Meio de campo com 5, Wallace, 11, Dalton, 8, Fagundi e 10, Lúvanor. No ataque, 7, Niltinho, 9, Túlio. O técnico é Sebastião Lapola. Este é Jorge Batata dominando na intermediária do Dimi de Goiás. Jogo marcado para as 4 e meia, depois passou para as 4, voltou às 4 e meia. O delegado da federação teve um problema no automóvel, carro quebrou no meio da estrada, ele não chegou. O juiz resolveu começar o jogo às 4 e 5. Foi um negócio muito sério. Valeu, Cúlio, com a cabeça colocando na linha de fundo. Vem a pita ao jogo. Vem a pita ao jogo, Fernando. É a TVE Canal 2, Rio de Janeiro, liberando as emissoras da Rede Brasil de televisão. O juiz é Hilton José da Costa, Marcos Spironese e Edgar Zia são os seus auxiliares. Toda a arbitragem é de São Paulo. Alô. Flamengo tenta piar. É derrubada a arbitragem e está marcando uma volta. Quais são as reservas do Flamengo, Fernando? Número 12, Neneca, 13, Zanatta, 14, Rogério, 15, Marcelinho, 16, Nélio. Bola colocada na área, Gaúcho vai subir mais alto, Patata tirando. Voltou a Hilton de primeira, pegou fraquinho. Na linha de fundo, é só tiro de meta para o goleiro Eduardo. Quais são as reservas do Goiás? Goiás, com o número 12, Jorge Lourenço, 13, Cláudio Gomes, 14, Josué, 15, Cacau, 16, Agnaldo. Aí está o goleiro Eduardo inteiro no seu vídeo, devolvendo. A TVE, Canal 2, Rio de Janeiro, com as emissoras da Rede Brasil de televisão, com exclusividade mostrando o Flamengo e o Goiás pela Copa do Brasil. Aí o Wilson jogando com o Juntinho, recebe o Camisa Zed, Luvalor, já perdeu. Flamengo se arma, Renato brincando pela esquerda. Carregou, cotujado, não caiu, botou pelo meio, forte demais. Chega tomando, Fagundi. Já bola voltando para o goleiro Eduardo. Hoje, 10 da noite, o melhor da música instrumental brasileira. Envide o som. Hoje, às 10 da noite, pela TVE. Luvalor trabalhando. Túlio, artilheiro, a volta com o Luvalor. Mais atrás, atrapalhou-se o Camisa 11, tá alto. Entregou errado, recuperação do Lira. Tentou passar, foi derrubado pelo Ayudo. A falta está marcada contra a equipe do Flamengo. Luiz Mendes, como começa o jogo, começa o Flamengo e o Goiás. Começa bem, porque o gramado é muito bom. E esses são dois times que gostam de toque de bola. Flamengo e Goiás começam tocando a bola relativamente bem. Mas estão ainda dentro daquela fase de estudos múltiplos. Procurando um encontrar o ponto fraco do outro. O jogo não é violento, mas já teve essa paralisação aí. Cada time praticou uma falta até agora. E cada um dos dois adversários chutou uma bola a gol sem a direção necessária. Dois jutos errados, pode falar. O Flamengo, para chegar a essa final da Copa do Brasil, enfrentou os seguintes adversários. O CRP de Alagoas, Itaguatinga, Distrito Santo, o Bahia e o Náutico. Já o Goiás enfrentou o Cruzeiro, o Operário de Mato Grosso, o Atlético Mineiro e o Criciúma. Apenas o representante de Alagoas foi o Carpelense. E não o CRP, o Carpelense de Alagoas. O Flamengo ganhou de 5 a 1 e 4 a 0. 5 a 1 no Rio, 5 a 0 e Baceió. Dominando o time do Flamengo na intermediária. Piá com o Renato. Bobiú perdeu. Fica brigando pela bola, ganhando o Alagoas. Por que ainda gosta, o Renato parte dela pela linha de lado. Chegando o público aí no estádio municipal. De vindo de fora. Porque, afinal de contas, o jogo estava marcado para as 4 e meia. Começou 4 e 5. Fernando. Acaba da intermediária, encarnando para as mãos do goleiro Zé Carlos. Foi luta passando 6 minutos. Primeiro tempo. 0 a 0, Flamengo e Goiás. Futebol na Rede Brasil. Foi o trama a número 1. Vai o Flamengo. Djalma Dias. Djalminha recebendo. Pode abrir na ponta. De Capilira. Proteger e voltar para as mãos do goleiro. Eduardo. Djalma Dias. Wallace. Jorge Batata. O gaúcho de Pelotas. Jorge Batata trabalhando pelo time de Goiás. Bate forte contra o corpo de Gaúcho. A bola acaba saindo pela linha de lado. É lateral para o time de Goiânia. No januário, o próximo jogo vai ser no Serra Dourada. No dia 7 de novembro. É de Flamengo e Goiás. E caso o resultado aqui seja igual de lá, teremos disputa de pênaltis. Sem prorrogação, hein? Ninguém joga com vantagem, não, né? Não, não. É disputa de pênaltis direto. Caso haja um 0 a 0 aqui, um 0 a 0 lá. Ou um 0 aqui, um 0 lá. Pênaltis direto. Jorge Batata. Dá a impressão, Mendes, que... O time do Goiás está muito satisfeito com um 0 a 0 pelo menos. Não tinha sido guardido, não? É, ele veio buscar um 0 a 0. Está na cara que ele veio buscar um 0 a 0. Quando... Aqui é campo neutro. Ele não pode considerar esse campo como o campo do Flamengo. Que é uma cidade que não é a cidade do Rio de Janeiro. E o público não é grande para estabelecer uma torcida inteiramente favorável ao Flamengo. Que possa fazer barulho. Que possa criar problemas para ele. Não há assim aquela torcida que possa influir no andamento da partida. Saiu. Zinho tentando passar para o desarmado. Feita a recuperação pelo Flamengo. Zinho vai embora. Rasgou no meio. Abriu pela direita. Chegou bem. Djalminha apareceu no corte Lira colocando na linha de fundo a escandeio. Escandeio. Fernando já sobe para o cabeceio. E vai o Zinho de pé trocado cobrar o corner. Zinho desloca-se da esquerda. Vai lá para a direita para cobrar o primeiro escandeio da partida. A 7 minutos e meio do primeiro tempo. 0 a 0. Flamengo e Goiás. Você acompanhando pela TVE, Carol 2. Rio de Janeiro e pela Rede Brasil de Televisão. Zinho curto para o Ailton. Já na área. Levantou no meio. Tira a zaga. Vai sobrar para o contra-ataque do Goiás pela direita. Lateral Wilson. Enfiou no meio. Tentou apanhar. Apanhou. Dá bola ao jogador Jorge Batata que se projetava. A resposta de Gaúcho. Abriu para o Renato e não alcançou. Ela sai na linha de lado. O lateral é para o time do Goiás. Já o artilheiro da Copa do Brasil é Pizu do Náutico com 7 gols. E o segundo artilheiro é Túlio e Gaúcho. Ambos estão jogando hoje com 5 gols. Aí o Wilson. Levanta para a corrida do Nildinho. Chega Fernando. Faz a pinta boa. Sai trabalhando pela esquerda da retaguarda do Flamengo. Outra pinta do Nildinho. Recebeu o Pitorugo. Zinho. Marcelinho. Olha só o Marquinhos que está jogando e não o Marcelinho. Júnior. Diz Alminha. Zinho. Arrancou. Combateu o primeiro. Passou. Não passou pelo segundo. Ficou a bola para o jogador. Que era o Wallace. Doa bem o time do Goiás. Aí o Vano trabalhando pela meia direita. Vai embora do campo de ataque. Ele já foi jogador do Flamengo. Dalton. Wilson. Derrubado Wilson na passagem pelo Marquinhos. A falta está notada contra o time do Flamengo. Ainda no campo defensivo do Goiás. Hoje, 11 da noite, Raquel de Queiroz é entrevistada deles. Delis. 11 da noite, hoje. Apresentação de João Kleber na TV. Aí o Gaúcho buscando o jogo. Colocou pelo meio do Renato. Vai sozinho o Renato pela meia. Aí o Tô se mandou pedindo na ponta. Gaúcho recebeu no meio. Virou errado, voltou para o Renato. É agora, foi para a área. Não ouve nada não. Ele se jogou. Vai levar amarelo o Renato. Ele está peitando o águia para o Wilton. Zé da Costa vai levar o amarelinho. Cartão amarelo para o Renato. Não ouve nada. Ele se jogou realmente, Januário. Repórter esportivo, em primeira mão, os gols, os resultados dos jogos do fim de semana. Tudo sobre o Campeonato Brasileiro e o esporte amador. Repórter esportivo, neste domingo, 8 da noite na TV. Saiu o primeiro cartão amarelo do jogo, foi para o Renato, quando passamos 10 minutos do primeiro tempo. 0 a 0, Flamengo e Goiás. Ainda não há uma definição, Januário, desta partida. Vê-se que o Flamengo tenta arrancadas através do Renato, mas que o Goiás também está prevenido quanto a isso. Quando o Renato pega a bola, dois ou três se destacam sobre ele. E ele, quando vê que a passagem está tapada, dá uma de cena. Vai em cima do antagonista. Sai trabalhando o time do Goiás. Aí Fagundes, tenta pelo meio. Rolou na frente, Dalton. Na direita, o Wilson no mando a mando com o Pia. Wilson, fez a vida, o jogador do Goiás cruzou na área. Sobe Fernando, antes a falta de Túlio. E em cima de Fernando, já anotada pelo árbitro, Ilton José da Costa. Futebol na Rede Brasil. Apoio, trama a número 1. Sai o Flamengo trabalhando com o Júnior. Bota pela direita, Vitor Hugo. Vamos acompanhar o zagueiro central do Flamengo. São os primeiros movimentos ainda em 11 minutos de jogo de Flamengo e Goiás. Muito forte o calor. Pjalminha voltando. Marquinhos perdeu. Recuperação do Ailton. Vai para a linha de fundo. Tentou passar. Lira tomou. Fez a parada. Bate contra as pernas do Bailton. Ganha o lateral, o jogador do Goiás. Pedro. Você falou que está muito calor. E está. Mas é preciso que se saiba que a hora de verão não afeta a posição do sol. A gente adianta uma hora nos relógios, mas o sol não avança para as 4 horas da tarde. Os gols quando começou as 4 horas da tarde, eram realmente diante do sol, o empate do sol 3 de 5. Aí o sol é muito forte. Veja como chega bem o time do Goiás pela direita. Vamos acompanhar o lateral. Wilson chegou, botou para a perna direita, rolou no meio. Olha o trabalho. Olha a batida, Zé Carlos defendeu. Quando o camisa 7, Niltinho chegou trabalhando de perna esquerda, que não é a boa. É, e aí o Júnior prensou na hora, o chute está devagarinho, mas assustou o goleiro Zé Carlos. Uma grande jogada no lateral direito, o Wilson. Olha o Flamengo, Marquinhos. Chega no combate para Gomes, ele levanta na ponta. Procura Renato. Vai chegar contra ele, Batata. Protegeu, saiu com ela na linha de lado. É arrebessa o balão para o Flamengo. É piá para a reposição. A torcida não para de gritar, apesar de pequena. No estádio municipal de Juiz de Vora, que tem um gramado maravilhoso. E é realmente um estádio muito bonito. Zinho. Olha o Renato. Botou no meio o gaúcho, tabelou para o Renato. Agora sim. A falta marcada é muito perigosa contra a meta do goleiro Eduardo. Um dos três gaúchos desse time do Goiás. O goleiro de Batata, Eduardo e Fagundi, fazem o trio gaúcho da equipe goiana. Agora, ontem, os jogadores do Flamengo chegaram na Santa Casa de Misericórdia. Aqui em Juiz de Vora, visitando um Delcinho, lateral esquerdo, que sofreu uma séria contusão contra São Paulo. Prometeram a vitória ao jogador, hein? Barreira de seis jogadores do time do Goiás. Júnior e Zinho. É o Júnior bateu, tocou na barreira e saiu na linha de fundo. É o segundo escanteio do jogo. Segundo escanteio para ser cobrado pelo time do Flamengo. Vai Júnior colocar-se na ponta esquerda para a cobrança do córter. Está aí ele cobrando, mora na pequena área, sobe mais alto que todo mundo. O zagueiro Richard foi empurrado pelo gaúcho. A falta está anotada contra a equipe do Flamengo. Permanece 0 a 0. Flamengo e Goiás, quando estamos ultrapassando 15 minutos pelo tempo, Mendes. Muita lentidão, mas se explica. Esses times estão esperando que amenize a temperatura. Que com o andamento da tarde é evidente que vai diminuir o calor. Que o sol vai ficar mais franco. Por enquanto, ele está em cima e está bravo. Jalminha foge pela esquerda, levando no meio, procurando o gaúcho. Leva no peito, bota no gel, usa o braço, o árbitro pune. Ele usa o braço para empurrar o camisa 11 da Alton. E a TV é mostrando a Copa do Brasil. Aqui, saiu um dos participantes brasileiros da Libertadores da América no próximo ano. Para o Flamengo não é uma novidade. Para o Goiás, uma novidade total. Vira, faz o lançamento, deve ser de Mildinho, chega a piar. Conta Fagundes a brigar pela bola. Luvalor domina, limpa o lance. Wilson pede na direita, lançado, já recebeu o lateral. Zinho a sua frente. Ele vai fazer o levantamento no pico da grande área para o Fagundes. Recebeu, protegeu, chamou o companheiro, é Nildinho. Domina volta com o Fagundes. Nildinho atrapalhou-se. Sai o trabalho do time do Flamengo com o Marquinhos, até Djalma Dias. Zinho, Júnior pela meia. Ailton livre, ele faz o levantamento de perna esquerda na direita. Ailton recebendo, vai para o pico da área, trabalhou com o Gaúcho. Pediu na volta, Gaúcho prendeu, agora sim está impedido. Demorou demais o Gaúcho, eu dizia, prendeu. E tanto prendeu que na hora do passe encontrou impedido o Ailton. Inteiro no seu vídeo, o goleiro Eduardo. Saiu o trabalho do Wilson. Nildinho, Fiat tomou, Fagundes na volta. Recuperação feita pelo Marquinhos. Aprofundou por Renato na entrada da área. Está na área, Renato na frente do Batata. É agora, foi no fundo, cruzou. Passou por todo mundo, passou pelo goleiro. Chegou Lira para tranquilizar. Ninguém acompanhou pelo outro lado o ataque do Flamengo. Melhor momento do jogo, hein, Luiz Mendes? E eu acho que o Renato é um jogador que pode desequilibrar essa partida. Porque é ele quem tem a capacidade individual para vencer a marcação do time do Goiás. É a opinião de Luiz Mendes, o comentarista da palavra fácil. Zinho. Fala para o Júnior. Foi desarmado pelo jogador Luvalor. Recuperação do Flamengo. Marquinhos. O surgido do Flamengo não é numerosa, mas é barulhenta. Zinho. Aí o Dom. Zinho parte pedindo na ponta. Aí o Dom volta. Djalminha. Ainda Djalma. Prendeu e perdeu. Fagundes com ela pela esquerda. Frentouzinho. Toma o jogador do Flamengo. Adianta muito e perde. Recuperação de Vitor Hugo. Aí Fernando. Vamos acompanhar o trabalho do Flamengo na meia esquerda. Lançamento longo procurando piar na ponta canhota. Vai chegar para a proteção o Roberto. Aliás, o Jorge Batata. A bola sai na linha de fundo. É só tiro de meta para o goleiro Eduardo. TV é uma emissora da Fundação Roquete Vinto. Estádio. A revista do Esporte Amador. Nesse domingo, 11h15 da manhã. Aí está sozinho no seu vídeo o goleiro Eduardo do Goiás. Devolve procurando na direita o Nildinho. Recebeu a bola e o combate no piar. Fez a finza e a falta. Imediatamente o jogador do Flamengo cometeu. Wilson. Wallace. Fagundes fica pelo meio pedindo. O Nildinho limpa o lance pela meia. Abriu na ponta. Sempre apoiando o Wilson. Cruzou mal. Direto na linha de fundo. É só tiro de meta para o goleiro José Carlos do Flamengo. Você acompanha Zolosco pela TVE Canal 2, Rio de Janeiro. Pelas emissoras da Rede Brasil de Televisão de Porto Alegre, Manaus. É a Copa do Brasil. Primeiro jogo das finais. O próximo jogo será quarta-feira em Goiânia. Marquinhos. Ailton. Lançamento longo para o Gaúcho. Botou na frente do Renato na tabela. Gaúcho bateu. Chegou bem o Flamengo, Mendes. Gaúcho chegou batendo. Essa é uma jogada boa do Flamengo. Cada vez mais se entendem os jogadores Gaúcho e Renato. O Renato hoje está jogando mais para o lado esquerdo. Como se for um ponta de lança pela esquerda. Ele que tem, evidentemente, a sua origem do lado direito do campo. Mas está jogando bem pela esquerda. Já tem criado problemas por ali. Todas as melhores jogadas do Flamengo. Delas ele tem participado. Olha a tentativa de chegar pela direita do time do Goiás. Pia conseguiu tomar Daniel Dinho. Voltou para a área. Fica a bola com o Zé Carlos. Zé Carlos devolve. Sobe na cabeça Gaúcho. Encoberto. Jorge Batata tira. Pagundes. Ela vai sair na linha de lado. Chega Túlio. Combate. Toma Hilton pelo Flamengo. Evita a saída. Trabalha Júnior. Por falar em Júnior, quem está em grande atividade aqui no estádio municipal de Juiz de Fora. O Francisco Júnior, do Jornal dos Esportes, está fazendo uma promoção. Distribuindo camisas do Flamengo para a torcida de Juiz de Fora. A torcida de Juiz de Fora não podia esperar outra coisa, hein? É, nós somos São Copom e a torcida do Flamengo, além de ganhar as camisas autografadas do Flamengo, ainda poderá ganhar uma passagem para ir a Goiás e assistir o próximo jogo. É brincadeira. O Flamengo se manda pela direita, a bola levantada no meio, o Renato sobe numa alcança. Sai o Goiás. Organiza-se no campo defensivo. Pela direita, o Iunson. Coloca-se Mildinho, pede o reserva. Sempre livre, com muito espaço dado pelo jogador Piá. Aí Mildinho traz a bola para o meio. Levanta a mão de perna esquerda, põe lá na canhota, tem que liberar o jogador. Lira para evitar a saída da bola pela linha de lado. Caminha lento, time do Goiás. O passe é feito errado, vai na dividida. Ganhou o Flamengo. Recuperação do Richard. Fagundes. Organiza. O Luvanor. Abre da direita. Muito tranquilo esse jogador. Wilson chega sempre bem no apoio. Desceu Alas. Luvanor. Mildinho. Luvanor. Prendeu. Rasgou no meio de dois. Fernando cobriu. Júnior. Aí está o domínio do Flamengo. Quando chega na cobertura, o Wilson. Ainda até Fagundes. Bobiou. Perdeu para o Gaúcho. Ailton. Chega pela meia, não tem ninguém na ponta. Joga com o Gaúcho. Perde o contato com a bola, recupera até Júnior. Bobiou. Perdeu para o Dúlio. Mendes. E parece que o jogador que mais está sentindo essa lua que está pintando aí é o Júnior. É verdade. Porque também ele é o que tem mais de 35 anos. Como naquela música. Mais de 30. E não confie com ninguém com mais de 30. O Júnior era a dúvida para esse jogo, com dois na coxa direita. E foi recuperado pelo departamento médico do Flamengo. Olha o Renato tenta passar a desarmada sobre o Fagundes. Túlio está no impedimento. Fagundes prende de forma inteligente. Falta a bola com o Luvanor. O Wallace sempre encontra livre pela direita. Tem muito espaço para trabalhar esse jogador Wilson. Lançamento. Beleza de bola para o Dudinho. Tenta chegar na área. Fernando Cobre foi na linha de lado. Contando muito espaço o Wilson que é criativo. É verdade. Porque há um detalhe. O Zinho não atua propriamente na ponta esquerda. Não cobre a faixa esquerda do Flamengo. Então ali dá um espaço para a entrada desse Wilson que se transforma em atacante. Olha o Luvanor chegou pela direita. Cruzou no meio. Subiu tirando o Vitor Hugo. Completa a bala. O Marquinhos voltou. Lira dominando o time do Goiás. Vai dali. Bateu e botou para fora. Só um tiro de meta para a equipe do Flamengo. O fim do ano programação especial. Musicais, desenhos, séries especiais e a retrospectiva 90. A melhor programação do seu fim de semana está na Rede Brasil. Vitor Hugo está em zero no seu vídeo, zagueiro do Flamengo. A volta com o Fernando. Ninguém combate. Ainda o Fernando canta o jogo. Foi na direita com o Vitor Hugo. Houve uma indecisão ali entre Vitor Hugo e Ailton. Foi o sorte que o Flamengo Ailton fez com ela. Júnior, na meia-direita. Faz a finta, abre na ponta. Ailton se projetou. Cruzou no segundo pau. Não tem ninguém. Tenta chegar. Chega pelo Flamengo o Zinho. O bate feito pelo Wilson. Piar recebe. Vai lendo o Piar. Marquinhos. Júnior. Júnior já perdeu. A recuperação é feita pelo time do Goiás. Lira. Bota pelo meio. É insinuante o time do Goiás. Lira recebendo na volta o Patrini Fagundes. Para. Prende. Jogura a Dalton. Prefere com o Lovador. Encostou o Alas em pedindo. Ele prefere abrir na direita o Nilzinho. Recebeu. Já passou pedindo o Wilson. Ele joga com o lateral na posição do ponteiro. Lá vem cruzamento para a área. Toca na bola de qualquer maneira. O jogador Fernando. Ela acaba na grande área ficando com a Hilton. 25 minutos ultrapassado. Primeiro tempo. Em Juiz de Fora. Flamengo 0. Goiás também 0. Aí está Zé Carlos. Devolve o goleiro do Flamengo. Vai subir o Gaúcho. Na costa dele sobe o jogador que salta. O Alas em pedindo. De lá na ponta esquerda o lançamento é feito. Forte e errado. E vai chegar pelo Flamengo o jogador Ailton. Vai lento Ailton. Renato pede pelo meio. Gaúcho fica na direita. Quem recebe é Júnior. Gaúcho continua pedindo. Já deslocou-se para o meio. Ailton na volta com Júnior. Gaúcho. Antecipação de Richard. Aldo. Túlio. Fugiu do adversário. Lindo passe. Errou. Bandeira. O nome dele é de García. Errou marcar o impedimento que não havia. E se esqueceu que botaram na regra que mesmo a linha não é mais impedimento. Ele pensou que estava ainda antes dessa determinação da Internacional Borda. Trabalha o time do Flamengo. Aí o Ailton. A volta de bola vem de bola. Fernando coloca o Pia. Pede na esquerda. Ele prende. Vai lento. Flamengo para o campo de ataque. O passe é feito com o Renato. Errado. Já todou o Goiás. Sai do toque de bola para a direita. O Wilson no peito. No chão. Fica de frente. Mildinho. Canta do Túlio. Na velocidade. Chega na frente dele. E o jogador Vitor Hugo. Fernando. Olha o Jorge Batata cobrindo. Voltando. Olha o goleiro Eduardo que saiu do limite da pequena área. Lira. Quem teve as melhores oportunidades de gol até agora foi o Flamengo. Mas quem tem mais domínio de bola é o Goiás. É verdade. O Flamengo teve duas oportunidades e não as aproveitou. O Goiás toca melhor. A bola sai mais organizada do que o Flamengo. Mas há um detalhe. O Flamengo só chutou duas bolas a gol erradamente. O Goiás chutou três, duas erradas e uma certa que o Zé Carlos defendeu com dificuldade. Embora o chute fosse devagarinho. Aí o Djalma Dias lançando longo. E o Lúcio de Renato sobe tirando parcialmente o jogador que é Richard. Voltou ao Gaúcho. Brigou com o Lira pela bola. Ganha a Lira. Faz duas vidas sucessivas. A terceira em cima do Gaúcho. E gira colocando na intermediária. Recuperação do Marquinhos. Djalma. Tá mal Djalma. Muito mal Djalma. O Flamengo recupera Júnior. Trabalhando na meia esquerda. Chega levantando errado. Recupera na cabezada. Piá, Renato ao lado da área. Pode ser agora um bom momento para o Flamengo. Renato parou. Foi cutucado. Perdeu. Recuperou. Rasga no meio. Olha o Piá. É agora. Bateu pra fora. O passe que fez foi o Wallace. Foi atrasar a bola e acabou dando de presente para o jogador do Flamengo. Januário. Diga. Agora pelo Campeonato Brasileiro. Confecção que Flamengo e Goiás também disputam. O Goiás vem de uma grande vitória sobre o Atlético Mineiro. Bicho papão por 3 a 1. Já o Flamengo vem de uma derrota diante de São Paulo. Aqui mesmo em Júlio de Fora por 1 a 0. É, o Goiás conseguiu essa verdadeira passanha. E foi ganhar do Atlético Mineiro. Principalmente em Belo Horizonte. E quebrando a invencibilidade. O Atlético estava invicto. Invicto, sim. Richard. Flamengo central. Trabalhando na intermediária. Quando ultrapassamos 30 minutos. Primeiro tempo. 0 a 0. Flamengo e Goiás em Juiz de Fora. E a Copa do Brasil está na TVR. No meio. Zé Carlos sobe e é dele na pequena área. Está jogando rápido na esquerda. Zinho recuado. Volta, custa jogo. Marquinhos se apresenta. Ele tenta a jogada pessoal. A bola acaba saindo pela linha de lado. Tocada pelo Wallace. Repõe em circulação. Fiat. Fernando. Lijama Dias. Inverte a jogada da esquerda para a direita com Ailton. Vai embora Ailton. Traz a bola para o meio. Marquinhos coloca e se pede. Ele prende. Volta com o Vitor Hugo. Virou para o Renato na esquerda. Renato tenta chegar. Ganha o lance no ombro. Cruzou no meio. Gaúcho subiu. Rosou. Está valendo para o Júnior. Está valendo para o Júnior. É agora. Lá vem cruzamento para a área. Botou no meio. Subiu. Não alcançou Gaúcho. Está valendo ainda. Ainda cabe. Capricha o Flamengo. Aperta o cerco querendo o primeiro. Júnior fez a fita. Tentou passar. Foi desarmado. E a bola acaba voltando para Eduardo. Goleiro da camisa azul e preta. A equipe do Goiás está jogando rápido. Wilson. No valor. Coloca-se o Alas repetindo. Saiu da Alton. Popiou da Alton. E acabou começando falta do Júnior. Está lá um corpo estendido no chão. É Júnior. Camisa 5 do Flamengo. E aproveita para dar uma descansadinha. Não é, Fernando? É, ele põe a mão no joelho esquerdo. Não sei se ele sentiu a queda. E o juiz chama a atenção do jogador do Goiás. Agora falta apoio. Não sei se ele está cansado. Vamos ver. Júnior. Não espera médico ou massagista. Não passa o ponto de pé. Aí a cobrança de Vitor Hugo. Também coloca-se o Fernando. Vai levantar no limite da grande área. No Curugaújo. Tira a zaga. Wallace. Oviou. O Goiás organiza-se. Olha o Túlio. Está valendo. Bagundes. Já ouviu o desarme. Uma nova palinha de Luiz Mendes. Há 33 minutos cravados no primeiro tempo. O jogo agora está muito devagar, hein, Mendes? Está. Mas é natural com a temperatura que se passa a sentir hoje aqui na cidade de Juiz de Fora. Agora, o Flamengo é mais agudo nos seus ataques do que o time do Goiás. Mas o jogo ainda tem equilíbrio. Olha o Renato. Novo erro do limite da entrada na grande área. A bola acaba sobrando para o goleiro Eduardo. Aí o zaqueiro central é o Richard. A bola é colocada na direita. Marquinhos chega, resolve tudo, coloca a bola pela linha de lado. É lateral na progressão pela direita. Vai o time do Goiás para a proposição. 0 a 0, teimosamente em Juiz de Fora. Esse é Dalton. Lúvanor rolou na frente. Fagundes recebeu no meio de três. Fez o giro. Linda jogada do Fagundes. Focou na frente. Wallace ganha o lance. O arco está marcando o Valda. Parou a jogada erradamente, já que o Goiás levava vantagem. Acabou beneficendo o entrador. Futebol na frente Brasil. Apoio. Prama. A número um. Abraça de falta por Lira. Está reclamando que a barreira não tem distância regulamentar. Lúvanor cobrou. O Nildinho já foi desarmado pelo Piá. Tenta sair o Flamengo da esquerda com o Renato. Contra ele o Richard. Acaba voltando para as mãos do goleiro Eduardo. E o Renato fica reclamando de alguém aí que não gosta dele para jogar. Agora o... Os jogadores do Goiás têm razão quando reclamaram... Tinha razão quando reclamaram ali da colocação da barreira. A barreira tem que ter nove metros e quinze. Luiz conta dez passos e estabelece a barreira. Aquela estava a seis metros da bola. Olha a chegada de Wallace. Wilson. Wallace não evitou a saída da bola pela linha de lado. É a revista uma nova no Flamengo. A reposição apressada de Piá. Fernando. Hoje dez da noite o melhor da música instrumental brasileira. Envide o som. Hoje dez da noite na TV. O novo lateral vai ao time do Goiás. Sai jogando na intermediária. Fagundes. Luvalor. Fagundes. Luvalor. Recebeu a bola e o combate do Jalminha. Jalminha apagadão no jogo até agora. Lira. Dalton. Joga muito plantado esse Dalton. Ele é mais que o cabeça de área. Ele joga atrás do Wallace, ele. É verdade. O Goiás faz uma variação entre ele e o jogador que é escalado para a cabeça de área, que é o Wallace. Ele faz uma espécie de revezamento. E praticamente joga com dois cabeças de área. Esse Dalton e o Wallace. Lá vai o Goiás. O Tiltinho. Fez a vida no primeiro. Wallace. Wilson. Tentou Lildinho na ponta. Chegou Fernando para o combate. Insistiu Lildinho. Fernando já cometeu a falta. Mais uma falta contra o Flamengo ao lado da grande área. Na direita do ataque do Goiás. Colocando-se o jogador. Wilson para a reposição. Wilson levantou, Zé Carlos não saiu. Batata não alcançou, tocou na bola. Ailton botou na linha de fundo a escandeio. Escandeio na jogada ensaiada do Goiás. Quando inclusive no Maracanã saiu o gol do Goiás. Foi assim mesmo. O juntamento só que foi do outro lado do Lira. Hoje foi do Wilson. Jorge Batata subiu. Mas foi o jogador do Flamengo que tocou para a escandeio. Zero a zero. Vai colocar-se na ponta esquerda o Lira para fazer a cobrança do escandeio. Em favor da equipe do Goiás. Que vai empatando com o Flamengo. Quando ultrapassamos 37 minutos. Primeiro tempo. Olha o Lira. Colocou na grande área. Passou por todo mundo. Richard apanhou. Bateu contra a zaga do Flamengo. Ela vai sair da linha de lado. Aliás, na zaga é força de expressão. Ela bateu no centroavante do Flamengo. O Raúcho estava ajudando. A reposição é do Wilson. Recebe na volta ao lateral. Arma o cruzamento. Fota fechado demais na grande área. Sobe tranquilo. O goleiro Zé Carlos chega na frente do Túlio. Devolve na intermediária. Ailton. Djalma. Outra vez o Ailton. Renato encosta. Pé de na meia. Recebeu. Botou na frente. Foi desarmado. Mas tem falta, hein? É de uma falta contra o Goiás. Que puxou o jogador. O jogador Renato pela camisa. O Jorge Matata. A falta de Jorge Matata. Anotada pela arbitragem. Contra a equipe do Goiás. O repórter esbordivo. Em primeira mão. Os gols. Os resultados dos jogos. O fim de semana do futebol brasileiro. E tudo sobre o esporte amador. O repórter esbordivo. Neste domingo. Oito da noite. Na TVE. Renato tomando posição para cobrar direto, hein? E Jalminha também. E o Júnior também se coloca. Barreira de quatro jogadores. Renato toma muita distância. É ele direto. Toca na barreira e sai. Cobrou direto. Está tentando tudo, Renato. A bola tocou na barreira. Saiu na linha de fundo. É o terceiro que o Goiás comete. Contra a um. Comedido pelo Flamengo. O Flamengo está procurando abrir os caminhos. Não é fácil. O Goiás é um bom time. De Jalminha para a cobrança do quarter na ponta direita. Levantou. Fechado, Renato. Mas bateu no ombro do jogador Jorge Batata. Saiu na linha de fundo. É um novo escanteio. Quarto para o Flamengo. O acusamento foi do de Jalminha. Cheio de efeito. A bola bateu no ombro do jogador do Goiás. O que eu estou escantei? Agora é o Júnior com a perna direita. 0 a 0. Flamengo e Goiás. Júnior. Levantou. Fechado. Saiu de lá o goleiro. Pegou. Não largou mais quando ultrapassamos. 40 minutos no primeiro tempo. Flamengo 0. Goiás 0. Alguém merece melhor sorte até agora, Mendes? Não. Está tudo igual. Eu gostaria que tivesse pelo menos 1 a 1, 2 a 2. Porque se pode distribuir justiça com mais emoção. Não acho você? Aí está o domínio da equipe do Flamengo. Marquinhos. Aprofunda o passe de Jalminha que não chega. Quem chega vem e faz a vinda. Richard. Wilson. Richard. Gaúcho aperta. Ele faz o levantamento em Bucili Túlio. É forte demais. Vai sair tranquilo o goleiro Zé Campos. Lá no último Flamengo em Goiás. Escutado no quebrato brasileiro. Saíram 4 gols. A partida foi 2 a 2. E foi melhor. Assistimos os melhores momentos aí. Antes da bola rolar aqui. Em Juiz de Fora. Dois gols do Goiás e alguém que não está em campo. É o Guga. Guga. Futebol na rede Brasil. Apoio. Brama. A número 1. A final coloca-se Pia para devolver pelo time do Flamengo no campo de ataque. O Guga está dizendo que é falta. Toque de mão. Toque de mão do jogador goiano. E a levanta na grande área. Gaúcho vai subir no segundo palco. Colocou no meio. Atento o goleiro Eduardo. Que aliás foi mais exigido que o Zé Carlos. Não, Mendes. Sem dúvida. O goleiro do Goiás. Já interveio aí. Colas cruzadas. Três, duas vezes. Fez uma dessa. Defesa fácil. E difícil mesmo nenhuma. Mas esteve em ação mais que o Zé Carlos. Aí o Júnior puxado, puxado pela camisa. Cadê o cartão para o jogador Wilson do Goiás? Está na mão do árbitro. Puxou Júnior pela camisa. Quando o capacete ia embora, chegava próximo da área. E agora é Gaúcho quem faz sinal que vai cobrar direto. É na meia esquerda do ataque do Flamengo. 42 e meio. Júnior também colocado. Oitavado na direção da bola. O Zinho. Cinco jogadores do Goiás estão na barreira. Zinho passou por ela. Vem Gaúcho. Bate direto contra a barreira. Júnior na volta. Renato lançado. Gaúcho. E era perfeito, hein? Era perfeito o lance. É o lance perfeito. O Renato brigou com seu companheiro de ataque. Reclamou com o Gaúcho. Era para matar no peito e não tentar a cabeçada. Ele pensou que tivesse impedimento. Garanto. Mas nas costas dele, o Jorge Batata dava condições. A devolução é do goleiro Eduardo. Fernando já tomou. Aí se mandou do Flamengo para a direita, Ailton. Vamos acompanhar o lateral do Flamengo. Cruzou no meio. Jorge Batata chega tirando. Volta Vitor Hugo. Bola levantada no meio. Renato. É agora. Renato fez o giro. Foi para o lado da grande área da direita. Prendeu demais. Ailton. Lá vem cruzamento. Vai no fundo. Ailton. 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 Renato. Marquinhos encosta. O Goiás cerca. Já tomou a bola ao time do Goiás. Recuperou o Flamengo. Vitor Hugo. Levantou no meio. Uma falta cometida pelo Zinho. Empurrando o Wilson que fazia o corte. TVE, canal 2. Rio de Janeiro liberando as emissoras da Rede Brasil de televisão. Estádio. A revista do Esporte Amador. Neste domingo. 11h15 da manhã na TVE. Vai o Lira. Bola saindo de lado. Favorece o time. Bola saindo de lado. Olha o Goiás. Luvador. Vira o jogo na direita. Wilson recebe. Bota no chão. Enfrentou Piano. Mano a mano. Tentou passar. Piano foi no meio do caminho. Dildinho. Recebe na ponta. Vai para cima do Fernando. Se passar, fica na boa. Olhos nos olhos. Cruza de perna esquerda. Sobe tirando o Vitor Hugo. Dá para o Flamengo. 45 minutos esgotado. Tempo reculamentar. Termina o primeiro tempo. Final do primeiro tempo. Fernando Domingues no gramado. Comentário Zé Luiz. Que tenhamos um jogo mais movimentado. Agora que o sol desapareceu. Parece que a coisa vai melhorar. Está sofrendo uma brisa gostosa. Está aí o que você queria. Bola rolando em Juiz e Fora. Manoário. Começa o segundo tempo de Flamengo e Goiás. E temos troca, troca. Perfeito. No Flamengo, mudança. Saiu Marquinhos, número 8. Entrou Zanata na lateral direita. Número 13. Ailton foi para o meio de campo. Olha a chegada do Flamengo. Bola na área para o Gaúcho. E agora rolou. Renato atrapalhou-se. Perdeu a chance. Renato na grande jogada de Pia. Volta o fim do Flamengo. Renato. Arrancou, rolou, bola para o Djalminha. Tentou de primeira, não deu. Tira no valor, volta a Pia. Flamengo parte fervendo para cima do Goiás. Portanto, Zanata no lugar de Marquinhos. Zanata, número 13. Em lugar de Marquinhos. O Ailton vai para a lateral, sai da lateral direita, vai para o meio de campo mesmo. E o Zanata entra na direita. Isso muda o quê? Isso muda muito que o Ailton é um jogador de maior projeção. Ele depende, mas vai mais à frente. Agora vai ficar melhor. O Júnior vai poder se soltar um pouco mais. Porque vai ter quem fique marcando. O Júnior era o único que marcava. E o Marquinhos não estava marcando ninguém. Então a providência do Jair Pereira me pareceu boa nesse sentido. O Flamengo começa a organizar-se pela esquerda. Aí o Pia, vamos acompanhá-lo. Rolou para o Renato. Fez a fita no primeiro, perdeu para o segundo. Richard, segundo, descarregando de qualquer maneira. Fernando. Vitor Hugo. Levantou no meio para o Gaúcho. Fez a volta, rolou, bola na direita. Zanata recebeu. Tenta chegar na linha de fundo. Ainda Zanata prendeu demais, cruzou de esquerda. Sobe Jorge Batata tirando. Marcelinho. Aliás, de Jalminha. Renato agora está impedido. E ainda bateu de presente nas mãos do goleiro Eduardo. Mas de qualquer maneira não valia mais nada. Estava completamente impedido. Foi bem acenada a bandeira por Tato Bandeirinho. Agora, já agora eu conversei com o técnico do Goiás, Sebastião, lá fora. Olha ele me dizendo no intervalo que até uma derrota de 1 a 0 para o Goiás seria uma boa, hein? Bom, se ele pensa que a derrota de 1 a 0 é uma boa, Luiz Mendes, é sinal de que o empate para ele é uma dádiva divina, né? Ah, sem dúvida. Mas aliás, é mesmo, porque esse aqui, para o Goiás, representa o jogo de ida, né? O de volta é aquele lá em casa, na casa dele. Olha o Renato impedido outra vez. Não adianta nem reclamar. Aliás, não era só ele. O Gaúcho também estava impedido. Estádio. A revista do Esporte Amador, nesse domingo, 11h15 da manhã pela TV. Bom, nessa decisão da Copa do Brasil, o Flamengo tenta o passaporte para disputar pela quinta vez a Taça Libertadores da América. O Flamengo conquistou essa taça em 1981, naquele timaço de Zinho, Quadilho, Júnior e Leandro. O Flamengo, nessa Copa do Brasil, tem melhor campanha do que o Goiás. Ele está invicto, disputou oito jogos, venceu cinco e empatou três. Marcou 19 gols e sofreu cinco. Já o Goiás jogou oito vezes, venceu cinco, empatou duas e perdeu apenas uma partida para o Criciúma. Aí está, portanto, toda a história do jogo que você acompanha pela TV, Canal 2, Rio de Janeiro. Pelas emissoras da Rede Brasil de Televisão, Zanata pelo Flamengo. Já recuperou o lateral esquerdo, Lira, Luvanor. Pede na direita, recebe o Wilson. Combatido. Fez o passe, acabou caindo. Não chega na bola o Liltinho. Escorregou Pia, ainda assim ganhou pelo Flamengo. Zinho. Boa, Vitoruzinho. Vitorugo. Enfiou na velocidade de Renato. Chega na frente, Richard. Jorge Batata. Mais atrás para o goleiro, Eduardo. Só a retorcida do Flamengo em todo o Brasil, no 0x0. 0x0 não interessa ao Flamengo. Só a vitória interessa. Túlio tenta. Fernando chega, passa a paredinha. É do Zé Carlos, no limite da área. Fim de ano, programação especial. Musicais, desenhos, séries especiais. E a retrospectiva 90. A melhor programação do seu fim de semana, está na Rede Brasil. O Zinho, dominando pelo Flamengo, enfiando. Pijolinha. Apanhou pela ponta esquerda. Enfrentou o Dalton, tentou passar. Não passou. Voltou bola, recebeu na tabela. Enfiou para o Renato. Já perdeu. Insistiu o Renato. Ganhou o lance. Está na área. Jogou-se. E acabou ele cometendo a falta em cima do Jorge Batata. É mais uma vez o Renato dá aquela troca no arco da partida. O Hilton do Zé da Costa, que não foi na conversa do atacante com o Flamengo. Não houve nada realmente. Olha, eu acho que se o Renato começar a reclamar, ele acaba expulso. Ele já tem o cartão amarelo. Melhor não reclamar. Está procurando forjar a falta. Acaba havendo uma falta de verdade. Aí o Arto não acredita mais. Você acompanha conosco pela TV Écora. Ultrapassamos cinco minutos no segundo tempo. Flamengo zero, Goiás zero. Uma falta favorecendo o time do Flamengo. É no campo de ataque do Flamengo. E a de Jalminha. Jalma Dias. Zinho. E a passou pedindo. Ele ganhou do Wallace. Ainda o Zinho no bico da área fez o passe errado. Tomou o time do Goiás. Wallace evita a saída da bola pela linha de lado. Meteu-se pedindo o jogador. Camisa número oito. Já recebeu o Fagundes. Fez o passe errado. Recuperou na frente. Zé Carlos saiu. Que lambança do Vitor Hugo. Nossa Senhora. Quase que o Vitor Hugo entrega o ouro. Uma lambança do Homem de Ferro. É, o Jair Pereira levanta do banco. Reclama com o jogador Vitor Hugo. Não fosse o Zé Carlos. Podia ser o primeiro gol do Túlio na partida. Quando se manda o time do Goiás. No valor. Bola tocada na direita. O Wilson. O lateral já recebeu. Cruzou. Bola bateu na zaga. Vitor Hugo tirou. Fica golzinho pelo time do Flamengo. E burro no meio. E contraílton. Zanata se mandando pela ponta. Renato fica pelo meio. Ele joga com o Zanata. Recebe no pico da grande área. Arma o cruzamento. Joga errado. Nas mãos do goleiro Eduardo. E a torcida do Flamengo. Fica na bronca com o Zanata. Sai o Goiás tocando bola. Luvanor. Em frente a Djalminha. Foi na direita o Wilson. Aí a bola voltando. Para o zagueiro central Richard. Jorge Batata no peito. No chão. Gira. Fica de frente. Toca na ponta esquerda. Lira. Deu errado. Zanata recuperou. E agora já não dá nem para reclamar do calor. Não é, Mendes? Já estimulhou bastante. Já tem um ventinho agradável. Além do ventinho. É sombra agora no estádio. Agora não há sol. Olha o time do Flamengo se mandando. Zinho rolou para o Gaúcho. Está impedido. O Renato também. Ele fica pedindo pelo amor de Deus. Para o bandeira Edgar Garcia não marcar. Mas tem que marcar, né? Estava impedido. Agora até hoje o Flamengo e Goiás já se enfrentaram 11 vezes pelo Campeonato Brasileiro. E até agora foram sete empates. Duas vitórias do Flamengo e duas do Goiás. Portanto, há um equilíbrio entre as duas equipes em todos os jogos realizados até hoje. É um equilíbrio muito grande. Duas vitórias do Flamengo. Duas do Goiás e sete empates. A maior goleada foi do Flamengo em 86, quando Zico e Sócrates ainda jogavam na equipe da Gávea. Foi 4 a 0. Olha o Túlio. Túlio rolou mal. Chega Vitor Hugo. Complicou-se Vitor Hugo. Ainda assim no chão conseguiu ficar com ela. Até Júnior. Enfiou. Lá na ponta esquerda. Recebeu o livro de Jaumadias. Renato pede no meio. Ele caminhou, bateu, cruzado e errado. Perde a melhor oportunidade de Jaumadias. O Bandeira diz que ele estava na mesma linha, por isso não havia impedimento. Luvanor, do Imino, não estava não, hein? Não, não. Estava completamente impedido. Totalmente na banheira. Wilson. Dalton. Luvanor. Lildinho. Recebe na meia esquerda, abre na ponta. Aí o Lira. Levanta no meio. Com a mão, com a mão, eu vi daqui. Túlio bateu e o goleiro pegou. Já foi Luvanor. Uma bomba. Hoje, 11 da noite, Raquel de Queiroz é entrevistada deles. Delis, hoje, 11 da noite, apresentação de João Kleber na TVR. Olha o Renato arrancando. O Renato tentou chegar, foi desarmado. Volta a bola com o de Jauminha. Zanata. Aí o Dom. É o Flamengo se armando. É o Flamengo tentando. Na esquerda, Piar recebeu do livre. Caminhou, chegou o Alassi para o combate. Só tiro de meta para o goleiro. Eduardo do Goiás, quando ultrapassamos 10 minutos. Segundo tempo. Futebol na Rede Brasil. apoio, trama, a número 1, Mendes. Eu acho que o Flamengo já está merecendo fazer o seu golzinho. Está chegando mais lá. Como eu previa com a modificação feita pelo Jair Pereira, o time se tornou mais agressivo. E eu acho que agora já está merecendo fazer o seu golzinho. Olha o Renato lançado. Chega Niltinho protegendo. Vai saindo com a bola pela linha de fundo. O campo acabou para ele. Zanatta vai colocar-se para cobrar o segundo escanteio em favor do time do Flamengo. O goleiro Eduardo comanda a formação de varrer. Aliás, a marcação. Quando a cabeçada é feita pela linha de fundo. Terceiro escanteio para o Flamengo. Que acerta querendo o primeiro gol. Agora é Júnior que vai de pé trocado para dar o córner. Vai deslocando-se para a ponta esquerda Júnior para cobrar o terceiro escanteio para o time do Flamengo. Terceiro no segundo tempo. São sete ao todo até agora conseguidos. No segundo tempo, obviamente. Aí o Júnior levantou fechado. Gaúcho não subiu. Agora sim. Piá tentou de cabeça. Gaúcho. Renato tentou de bicicleta. Não deu. Tirou a zaga. Voltou para o Djalminha. Rolou para o Júnior. A posição é boa. Acabou perdendo. Foi desarmado pelo Rijar. E Nildinho colocou a linha de lado. O Flamengo no grito da galera. Começa a chegar. Começa a acertar. Começa querendo o primeiro gol de qualquer maneira. O Flamengo sabe que o empate só beneficia o time do Goiás. Olha o Flamengo cortando pela esquerda. Zinho esqueceu da bola. Lúvanor não chega. Aí o dobrido Vitor Hugo abre pela direita. Zanata recebe. Vai embora como ponteiro direito. Faz a pinta. Penetrou. Está na área. Cruzou. Forte demais. A bola vai sair sem que Renato alcance. É só tiro de meta favorecendo ao goleiro Eduardo do Goiás. Estádio. A revista do Esporte Amador. Nesse domingo. 11h15 da manhã na TVE. Inteiro no seu vídeo. O goleiro Eduardo para a devolução. E quem está em juiz de fora acompanhando o Flamengo é Márcio Braga. Que ontem lançou oficialmente a sua candidatura pela terceira vez à presidência do Flamengo. E o Renato ontem fez até discurso a favor de Márcio Braga. Quando tenta chegar o time do Goiás. Já tomou Zanata. Sai com o Júnior. Fura na travada o veterano Júnior. Está cansadão. A bola fica com o Wilson. Dalton. Volta na direita. O Wilson correu. Chega Júnior contra ele. A bola acaba saindo pela linha de lado. É arrebesso manual para piar pelo time do Flamengo. Zinho recuado. Busca jogo para botar o Flamengo no campo de ataque. E o técnico de Sebastião Lapola mandou o Niltinho. O ponto direito é cair na esquerda. Nas costas do lateral Zanatta. É uma tentativa de armar um contra-ataque perigoso. O Zanatta está saindo muito. E aí um contra-ataque ali será fora de dúvida perigoso. Caucho domina de costas. Tenta fazer o giro. Pidorugo. Zanatta pediu. Ele preferiu tentar no meio. Voltou para ele. Deu errado. Ailton Domina abre na direita. Zanatta. Lá vem cruzamento. Na boca do gol. Ninguém subiu. Renato acabou fazendo falta. Ele empurrou. O jogador Wilson. O árbitro viu e puniu. No limite da pequena área. Mais uma vez ele vai conversar com o Zanatta Costa. que fica acenando para o Renato parar com essa reclamação. Aí não tem de quem reclamar, né? Ele chega atropelando. É, o toque é um sentido de intenção. Pode achar que não fez o pau. Mas não pode reclamar. O árbitro já puniu. Já levou um carclão amarelo. Olha lá, hein? Aí o domínio da equipe do Goiás. O Flamengo se manda. Desde a Alminha virou de perna direita na esquerda. Pia tentou passar. Foi derrubado. Cateu o cartão amarelo do Richard. Estão corpos estendidos no chão. Quatro Pia do Flamengo. Três, Richard do Goiás. É, o Richard merecia realmente o cartão amarelo. Porque ele foi visivelmente na perna do Pia. Os dois já se levantaram. A cobrança de falta parece que vai ficar por conta do jogador Jalma Dias. O Flamengo só tem no campo defensivo. O goleiro Zé Carlos e mais ninguém. O resto está na área do Goiás. Vigial Vinha para a cobrança de falta. Querendo o primeiro gol no time do Flamengo. Apertando o circo. A vem por lá na área. Subiu a cabeçada e o gol. Gol! Gol! Na cabeçada. Fernando botou a bola para dentro. Os ganhados reclamaram. Mas o árbitro confirmou. Fernando, camisa meia dúzia. É zagueiro, mas sabe o que é disso? É disso que eu não gosto. É isso aí, Januário. A pressão do Flamengo. A cobrança liga do Djalminha. Fernando subiu como quis. Disseram os goianos que houve falta. Eu não vi nada. O Jorge Batata recebeu um cartão amarelo do árbitro. 1 a 0, Mengão. 16 minutos cravados no segundo tempo. 29 para terminar. 1 a 0 para o Flamengo. Só para confirmar. Jorge Batata levou o cartão amarelo. Luiz Mendes, o da palavra fácil. Você dizia que o Flamengo já fazia jus, hein? Ai, fazia mesmo. Estava merecendo. Estava melhor. Estava buscando gol. Abrindo caminho. E foi justo esse gol. Gol que fez justiça. Melhor atração do Flamengo. Até a essa altura da partida no segundo tempo. Agora o placar aqui exagerou. Colocou 35 a 0. Agora 25. Sabe o que é? O placar está inaugurando hoje. Os moços não sabem aqui ainda manobrá-lo. Então o placar, vou só ver como é que está agora. 25 a 0, Januário. Que coisa, hein? É o garoto do placar. Segundo o Celso Garzinho. Olha aí. Flamengo 25, Goiás 0. Esse não vai por menos. O Flamengo ganha por 1 a 0. Vai a luta querendo o segundo. Você quer mais? Pia. Diz Alminha. Pia. Pinho. Pia. Pode trocar no meio. Levantou. Pro Renato. Subiu e colocou na linha de frente. O Flamengo. É só tiro de meta para o goleiro do Goiás. Já ultrapassamos 18 minutos. Segundo tempo. 1 a 0 para o Flamengo. Gol de Fernando Camisa Meia Duque. Repórter de Sportivo. Em primeira mão nos gols, os resultados dos jogos do final de semana, os jogos do futebol brasileiro e tudo sobre o esporte abador. Repórter de Sportivo, neste domingo, 8 da noite na TVE. E agora vai sair um cartão amarelo, o Joaquim. É o de Jalminha. De Jalminha, deu um bico na bola. Pela direita vai o time do Goiás. Diga aí. Ficou o domínio da equipe do Goiás. Virou a zaga do Flamengo, foi o torno do gol. Olha o Renato atrapalhou, se acabou perdendo. O Caucho recupera e abre na direita. Aí o Tom. Tenta ir o Flamengo. Danata. Já tomou o Goiás. Taimira. E a falta do Júnior. Aí o domínio do time do Goiás. Wallace, saltou. Coloca pelo meio. Lançamento feito. Sobe na cabeçada, recuando para a zaga. O jogador Zanata segue com o Zé Carlos. Fica para o domínio da equipe do Goiás. Na volta pela direita. O Goiás vai um pouco mais à frente. Luvanor de cabeça para o Túlio. Fernando tocou. Nas mãos do goleiro Zé Carlos. Foi o Flamengo que recuou depois do gol, Mendes. Ou foi o Goiás que procurou mais espaço. O Goiás estava jogando muito recuado para garantir o zero a zero. Só ele não sentia que o Flamengo estava prestes a marcar o seu gol. Agora que ele tomou o gol, resolveu sair para jogar. Se ele não fizesse isso, a goleada seria inevitável. Porque o domínio era amplo do Flamengo. Agora o Flamengo vai ter que ter alguns cuidados defensivos também. Desde que o Goiás mantenha essa filosofia de também atacar. Mas eu acho que o time do Flamengo agora está sinceramente amadurecido no rumo da vitória. Vai embora o Flamengozinho já perdeu. A recuperação é de Fernando pelo Flamengo, ganhando por um a zero o gol dele. O Flamengo, 20 minutos ultrapassados, segundo tempo em juiz de fora. Flamengo, 1 a 0 o gol de Fernando. Uma falta favorecendo o Flamengo na meia direita do Jimmy da Gávea. Na torcida do Flamengo não para nem de arcar o segundo gol. Esses resultados de bandido da direita do Flamengo vai jogar pelo empate na próxima quarta-feira em Goiânia para garantir o direito de participar da Libertadores da América no próximo ano. Há uma falta favorecendo ao time do Flamengo. A barreira está muito próxima. Tem que ficar mais um metro pelo menos atrás. Está uns 7 metros, 8 metros. A boa parte do outro, não é nem isso. 6 metros. 5 na barreira. Jimmy Júnior. Júnior levando na esquerda. Está impedido. Perfeito árbitro. Estava a 1 metro do lance. Quanto ao impedimento, perfeito. Agora quanto à posição da barreira, completamente imperfeita. Nossa senhora, essa barreira estava a 6 metros da bola. A ponto do Júnior ter tentado uma jogada. Porque chutar não dá. O Richard vai pela direita. Dalton. Dalton vira mal. Na sorte a bola chega para o Lira. Gaúcho no combate. Ainda Lira. Procura e encontra Jorge Batata. O Goiás perde por 1 a 0. Bola tocada na frente. Liuzinho. Aí o Lira. Levanta no limite da grande área. Chega Fernando tirando de cabeça, colocando na linha de lado. É a revista o Manola em favor da equipe do Goiás. Lira retõe, Fagundes recebe. A bola voltando para Dalton. Fagundes pelo meio. Faz a fita no jogo. Renato chega para cantar a jogada no meio de campo. E vai entrar no Goiás, número 15. Cacau, ponteiro direito. Deve entrar no lugar desse Dalton. Dalton rolou. O Luvanor bateu de longe e botou para fora. A não ser que o Luvanor já demonstra os sinais de cansaço. Cacau, sobrando para ele. Eu acho que ele está cansado. Está de mão na cintura já. O Luvanor está. Está inteiramente cansado. Eu disse que fosse o técnico. Se ele tivesse substituído. Bola, bola. Era ele que eu tiraria. Porque está visivelmente cansadão. Futebol na Rede Brasil. Apoio Prama, a número 1. Cai o Luvanor mesmo, Januário. Cai o Luvanor. Estava dando visível em sinais de cansaço. Aí ele, ó. Bola tocada na ponta direita. Já tomou o Fernando. Está trabalhando como era na intermediária. Jovinha. Renato. Ailton. Zinho. Passou pedindo o Piá. Ele vai para cima do marcador. Rolou para o Piá. A chegada é boa. Bateu. Na rede pelo lado de fora. O cruzamento seria a jogada certa. Caucho e Renato riam livres pelo meio. Quando está saindo o Luvanor para entrar o jogador Cacau. Ainda não foi processada a alteração, apesar do regras três já ser anunciado. Vai mudar o número, hein? Deve ficar o Luvanor, hein? Gaúcho. Gaúcho. Cruzou no meio para o Gaúcho. Chega por baixo, tirando o Jorge Batata e colocando na linha de lado. Olha, sai o Wilson. Houve mudança no pensamento de Sebastião lá fora. Vai sair o lateral direito. O Wilson entra Cacau. Bom, isso é transformar um time ofensivo, hein? Ele está querendo tornar mais ofensivo o time. Também para ele. Eu nem sei se isso é bom, porque ele disse que 1x0 contra era bom. E acho que pode ganhar mais de 1x0 lá em Goiânia. Mas a verdade é que agora ele está querendo ir para o empate. Está querendo rebuscar o empate, vamos assim dizer. O Wilson, Sebastião, na bola. O que você pretende com essa mudança? É o time mais ofensivo, porque acho que nós vamos aqui para conseguir um resultado bom. E vamos tentar a torre do cruz, terceiro resultado. Quem é que ocupa agora a faixa da direita pela lateral ali? O Dalton, porque ele já jogou nessa posição também. Ok, Januário. O Dalton joga pela lateral direita. Então o Dalton vai para a lateral direita. Cacau entra no meio. É uma mexida, hein? É uma mistura, né? E é uma mexida arriscada e audaciosa. Audaciosa. Eu já vi que ele estava vendendo peixe diferente. Ele estava dizendo que dava. Seu empate até perder de 1x0 era bom. Mas agora eu estou vendo que ele quer outra vez o empate. O empate seria realmente bom. Não há dúvida nenhuma. Embora eu não considere esse jogo aqui como um jogo que o Flamengo jogue aqui em casa. Ele está jogando num campo neutro. O estado do Juiz de Fora não é o Rio de Janeiro. Tanto que a torcida que veio do Rio para o Flamengo, a gente pode até mostrar, é aquela que está lá atrás. É só esse grupinho que está lá atrás, à direita, na parte que faz a... O lado da ferrada, da fechada da ferradura. Vamos mostrar a torcida do Flamengo que veio. Essa aí, a Flá 12 e a Flá Jovem. Essa aí. Essa é a torcida do Flamengo. Se fosse no Rio, se o Flamengo realmente estivesse jogando como local, não era só isso aí. Não seria só isso aí. De maneira nenhuma. Januário. Diga. Entrou o Rogério. E o Pia sentiu, parece que é grave, estão na maca. Entrou o Rogério número 14, saiu o Pia número 4. Rogério, Rogério, 14 no lugar do Pia. E aí está ele trabalhando para a cobrança de um lateral. Bem próximo da bandeirinha desse randeio. Elzinho. Ele tenta chegar na linha de fundo. Passou bonito. A recuperação feita pelo time do Goiás. Sai na resposta com o Luvalor. Bola acaba sendo tocada pela linha de lado pelo Júnior. Ele é veterano, vamos dizer experiente. Experiente contra experiente. A bola em movimento, o arco marcou uma falta. Saiu o domínio do Jorge Batata. Bola tocada na ponta direita. Ela é da esquerda para o Lira. Enviou para o Cacau, está na área. Recebeu, cruzou no meio. Túlio no peito, no chão. Girou, botou na ponta. E agora, Luvalor derrubado. Opa, Mendes. Para mim foi pênalti. Para mim foi pênalti. Perder apoio, para mim foi pênalti. Agora o Arthur estava muito longe. Mas eu também estou longe. Estou aqui no Acabino, muito distante. Mas foi penalidade demais. E cima do Luvalor, hein. E a torcida do Flamengo, não para de gritar. Júlio. Ailton. Vai sozinho. Construído com falta, a arbitragem está marcando contra a equipe do Goiás, que vai perdendo por 1 a 0. Você acompanhando conosco pela TVE Canal 2, Rio de Janeiro, pelas emissoras da Rede Brasil de Televisão. Fim do ano. Programação especial. Musicais, desenhos, séries especiais. E a retrospectiva 90. A melhor programação do seu fim de semana está na Rede Brasil. Olha o Luvalor, chegou, o Túlio pediu, ele tocou na frente. Tentou chegar para Gullos, quem chegou na frente foi o Fernando. Não evitou a saída da bola pela linha de lado. O artilheiro solitário do jogo, sete lateral para o time do Goiás. Continua atacando pela esquerda o time do Goiás. O Lira, o Luvalor Lira, tentou passar, foi puxado. Cadê o cartão amarelo para o Ailton? Vai sair, vai sair. Tem que ser, o jogador do Goiás puxou, levou. Aí está levando o Ailton para o cartão amarelo. Ao lado da grande área da esquerda do ataque do Goiás. Lira para a cobrança da volta. Vai fazer o levantamento na grande área. Tonto o Goiás no campo de ataque, querendo o empate. Lira levantou, o Luvalor tirou, voltou para o Nildinho, abriu para o Lira outra vez. Zanata no combate, ele cruza, bateu no Zanata. Chegou para o zagueiro do Flamengo tirar. Zinho disparou, Renato na direita pedindo. Zinho vai sozinho, rolou para o Renato. A posição é boa. Voltou na frente, está entrando na área. Fez a fina, acabou perdendo. Inventou demais, Renato. E acabou desarmado. Sai a resposta do time do Goiás. Nildinho empurrou, desarmado. Voltou, Nildinho, na frente do Túlio. Voltou na frente da velocidade. Chegou, acabou caindo. Não ouvi nada. É, se jogou. Agora, claramente, o Túlio pedindo a falta do Vitor Hugo, que não houve. Dessa vez, absolutamente não, hein? Absolutamente. Dessa vez foi o lance comum normalíssimo. Trinta minutos ultrapassados. Segundo tempo. Flamengo, um a zero. Rol marcado por Fernando. É a Copa do Brasil. Você acompanha do vivo pela TVE. Olha o Luvalor, abriu, colando à direita. Cacau penetrou. Arma ao cruzamento. Bateu, cruzado. E o Túlio passou por ela. Zé Carlos salvou. E Zanata colocou na linha de lado. E sufoco, Januário. Jogada do garoto. Cacau pela direita. Chutou, cruzado e rasteiro. O Túlio bobiou. Não chegou na hora. E lá vai o Goiás. Chegou o Goiás perigosamente na esquerda. Lira rolou. Cacau recebeu, girou. Vai ficar de frente e não pode mais. Insistiu na marcação sobre ele, o Vitor Hugo. Ele abre mal na ponta esquerda. Agora acaba saindo. É lateral para Zanata. Vou enfrentar pelo Flamengo. Até Renato. Dever de casa para o Zanata. Aprender para ter lateral. Aproveita até o final da semana. O time permanece aqui em Juiz de Fora. Que é para domingo não errar contra o Grêmio. Dever de casa. O Lira bobiando e perdendo. Sai o Flamengo. Renato já perdeu. Não pico na bola. O Júnior é desarmado. Jorge Batata levanta. Direto na linha de lado. Lateral é para Zanata pelo time do Flamengo. Futebol na REC Brasil. Apoio. Bramba. A número um. Da falta voltarecendo o Júnior. No campo defensivo do Flamengo. O Júnior está ganhando o jogo no Grêmio. O Júnior está reclamando muito do árbitro. E o Horace não gostou. Apoio. Apoio de falta para Vidorugo. Coloca procurando o Gaúcho. Da esquerda no segundo pau. Apoiou-se. O janeiro central Richard. 33 12 minutos para o Flamengo segurar 12 minutos para o Goiás correr atrás do prejuízo Fernando, o torno do gol Sai bem pela esquerda, Fernando Djalma O Cacau acho que derrubou o Fernando com a cotuvelada, hein? O Fernando está se fechando lá com o Bandeira O Bandeira não viu nada Olha o Cacau Fugiu da falta no primeiro Chegazinho, faz o Nizarbe O Cacau insiste E a falta então é marcada Agora o Bandeira está chamando o Ardo lá E vai contar uma historinha Vai contar, hein? Ou não vai? O Bandeira chamou o juízo O juízo diz que não ouviu nada Caiu o Renato, fala com o Ardo de novo Vai lá dizer para ele, olha Vai lá porque pode expulsar Vamos ver o que atitude vai tomar O Ardo põe a bola embaixo do braço E vai lá falar com o Marcos Spironesi Conversam ali Que não estão marcando nada para depois do jogo Deve sair ali uma deduragem Do Bandeira para o árbitro E é sobre o entrever o Cacau Fernando Está procurando o cartão vermelho na mão O Cacau Mas escutou do Flamengo também Escutou do Flamengo também? Eu acho que o Fernando também Eu confesso a você que acompanha Agora não viu, só viu o Fernando Emborcado ali, reclamando Mostrando o rosto assim para o Bandeira Agora saiu o cartão vermelho E os jogadores do Flamengo Estão apertando em cima do Bandeira É sinal que alguma coisa houve antes Cacau está sendo expulso E o Fernando também, é isso? Parece que sim Eu estou do outro lado do gramado Não posso chegar lá no tumulto Mas eu tenho a impressão Que é o Fernando e o Cacau É, já tem o... O Rogério está ali cercando o árbitro Está feia coisa É um pano danado Tem o repórter dentro do campo Tem o técnico do... Do Goiás Dando instruções O número 15 Você é o jogador número 15? É o Cacau Justamente é o Cacau Ah, o Cacau não queria sair O técnico do Flamengo E tirou ele Ah, o Fernando também quer sair também É do Fernando, como diz a história do Cacau, Fernando? O jogador Fernando O jogador Fernando Ele queria jogar o Flamengo 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 Só um momento muito pesquisa Olha lá, que babaca Ele me enqueitou Tentando encenar Uma agressão Não houve agressão, Cacau? Vai embora para o chuveiro mais cedo Ainda bem Mas a verdade é que... Qual é o prejuízo maior? É para o Flamengo ou é para o Goiás? Com vistas ao futuro Eu acho que é para o Flamengo Porque o Cacau é reserva do Goiás O Fernando é titular do Flamengo Hoje não Hoje não Ele estava os dois em campo Aí Os dois tiveram prejuízo Com dez jogadores Cada equipe A 37 minutos Agora a juiz chama o Renato Para conversar com ele É que o Renato está avisando Que o Cacau foi expulso E foi para o banco de reservas E não pode O Cacau tem que ir para o vestiário Tem que ir para o vestiário Está indo agora É, ele retirou Mandou o dirigente do Goiás Levar o Cacau para o vestiário O Bandeira lá O Marcos Spironesi Quem deturou tudo isso Júnior levanta a bola no comando Chegou Wallace girando Júnior Dalton coloca no campo de ataque Rogério rebate Marcando impedimento É uma barra verdade Marcando impedimento Está a bola já aqui No meio do campo Jogada super vencida Esses árbitros Atrapalham muito Olha o Zinho O Zinho passou a ser Lateral esquerdo E o Rogério Passou a ser Quarto Flagueiro O Júnior é quem foi Para o lateral esquerdo Vamos ver Que configura Essa armação De defesa do Flamengo Hoje 11 da noite De Raquel de Queiroz Entrevistada Teles Teles Hoje 11 da noite Apresentação de João Kleber Na TV Vigal Madias E uma falta Na esquerda Do ataque do Flamengo De uma bem barreira Levantou Fechada Sobe Jorge Batata Tirando Voltou para o domínio Do Flamengo Aí o Dom Enfiou mal Ficou fácil Para o jogador Jorge Batata 39 minutos jogados Faltando seis Para terminar O Flamengo Vai ganhando Por 1 a 0 Aí o Wallace Coloca no peito De Dalton O Zinho Efetivamente Passou a ser Lateral esquerdo E o Júnior Mantido no meio Uma boa providência Mendes Claro O Júnior já não gostava De jogar De lateral esquerdo Quando era lateral esquerdo Já não jogava Por ali Jogava mais pelo meio Imagina agora Que ele joga Pelo meio Se ele ia gostar Se ele iria gostar De ficar lá Então foi bom Deixar o Zinho Ele que fica ali Pelo meio É melhor Cartão amarelo Para Vitor Hugo É o Vitor Hugo Que ficou Segurando a bola Ajudicando o ataque Do Goiás Vai o Lira Lira para a cobrança Coloca na grande área Túlio sobe na cabeçada Tira a zaga Sobra com o Ailton Djalma Dias Vira mal Ainda assim Ailton toca na direita Ficou seguido Ailton Renato recebeu Passou no primeiro Ficou no segundo A bola vai para o contra-ataque Do Goiás Júnior cobre E acaba voltando Para o goleiro Zé Carlos Quarenta minutos Ultrapassados 1 a 0 Para o Flamengo Aí a bola tocada Na ponta esquerda Dildinho Bola acaba saindo Pelo lado Marcos tinha marcado falta Para Fagundes Esse é o Luvalor Dildinho Vira o jogo Na ponta direita Recebeu Dalton Tenta o cruzamento O primeiro fez a vida Ainda Dalton Ajeitou O pé esquerdo Bateu E botou para fora Olha Eu acho que não dá mais Para o Ailton Está sentindo o tornozinho direito Está mancando Caiu agora Numa entrada desleal Do lateral esquerdo Lira Foi aqui na minha frente Então na maldade Jogador do Goiás E agora não pode mais mexer Já fez duas alterações Já entraram Rogério E Zanatta Estuposto Quer dizer O Flamengo Não pode mais mexer Fim do ano Programação especial Musicais Desenhos Séries especiais E a retrospectiva 90 A melhor programação Do seu fim de semana Está na Rede Brasil Aí os homens da marca Para o segundo carreto O primeiro foi o Pia E agora vai o Ailton E o Flamengo vai ficando Com sério Os problemas foram os jogos De domingo Contra o Grêmio É verdade É Esse negócio Podia disputar Duas competições Ou três competições Paralelas O Flamengo Está disputando três Essa aqui Copa do Brasil O Campeonato Brasileiro E a Supercopa Vai jogar aqui também Pela Supercopa Com o Argentino Júnior A segunda partida Isso aí Evidentemente Cria problemas Ao inteiro do seu vídeo Goleiro Zé Carlos Ok Zé Carlos É só devolver Devolveu procurando o meio Passou por todo mundo Caiu com o Renato Recebeu Protegeu Se jogou Não houve falta Zanatta Chega bem Para a direita Zanatta Voltou no meio Forte demais Batata tirou O Alas se completa Luvanor Domina Abre pela direita Aí o Dalton É mesmo mancando Ailton vai retornar Quarenta e três minutos Altão do 2 Sem descontos No valor Aí o Lira Vai arriscar Lira De longe Muito mal Lá no Serra Dourada É só tiro direto Para o goleiro Zé Carlos Ele se acompanhou Ao vivo Com exclusividade Para o goleiro Zé Carlos Rio de Janeiro Pelas emissoras da Rede Brasil De televisão De Porto Alegre A Manaus Ao vivo Flamengo e Goiás Repórter esportivo Em primeira mão Os gols Os resultados Dos jogos Do fim de semana Do futebol brasileiro E tudo sobre o esporte Amador Repórter esportivo Neste domingo Oito da noite Com Paula Hernandes Flamengo tenta Tem uma falta Antiga do Gaúcho E o juiz parece Chefe de bateria Que fala que o samba O que ele usa Aquele apito É uma brincadeira Júnior levanta Gaúcho recebe a bola O combate E o desarme É de Fagundes Sai pela direita Com Dalton 44 e 15 Dalton Prendeu Chegazinho no combate Ele levanta no meio Tira Vitor Hugo Volta Gaúcho Para dominar Contra ele Vira Comete falta Aí para a cobrança Zanatta Não tem pressa 45 minutos Esgotado Tempo regulamentar Pronto a cobrança Para Júnior Já chegou Para fazer o desarme O Wallace Júnior brigando Começando falta Em cima do Wallace E vai meter Cartão amarelo Em Zanatta Que deu um pico Na bola Depois da marcação Da falta Vai terminar o jogo A qualquer momento O valor toca Wallace recebendo 45 e 40 Olha o Nildinho Desapareceu O Nildinho No segundo tempo Lira Cruza no meio É do goleiro Zé Carlos E com borcado Para ganhar Um pouco de tempo 46 minutos Jogados Vai terminar A vitória do Flamengo Por 1 a 0 Logo após o encerramento Do jogo Você vai ter A movimentação Do repórter Fernando Domingues E os comentários Finais Da Luiz Lendes Olha o Renato Gaúcho Coletando falta O que está alto Wallace Wallace Acabou saindo Com a bola Pela linha De lá De lá Para o Flamengo Os vídeos Que não Que foi Goiás Nildinho Na direita Wallace Toca Aí está Recebendo Richard Gorda De uma taça Vai terminar 37 Hein Pode acabar, seu juiz Dois além do tempo Alzanata, fazendo forte Vitor Hugo completa na intermediária A bola acaba sobrando para o goleiro Zé Carlos Evita a saída na linha de fundo Espera a chegada do Itúlio Baluzio 46 e 20 Olha, 47 e 20 Devolve o goleiro Chega Dalton Bota a bola do chão Enfiou no meio Rebateu de cabela o jogador Vitor Hugo Avalendo A recuperação é feita pelo time do Goiás Jorge Batata Bota no meio Wallace, limpa o lance em cima do Ailton Enfiou para o Fagundes Renato combateu, ele abriu na ponta direita Bola tocada para o Dildinho Dildinho volta Dalton toca Richard vai levantar no meio Não tem mais tempo O árbitro olhou mais uma vez para o relógio 48 pode acabar 3 minutos Não tivemos tantas paralisações assim Lira ganhou do primeiro Ganhou do segundo Rolou Rodulio fez o giro Na frente Nildinho Tocou Tentou chegar Afasta de qualquer maneira O Zinho Volta para o susto No time do Goiás A bola dominada Pelo Lira Lá vem cruzamento Tentou passar Triplou de um lado a outro Usa massa Encontra Júnior Ainda Lira Prendeu a bola Passou Júnior Insistiu Recuperou Sem falta De cima do Júnior 49 minutos Quanto tempo Não houve tanta parada assim Para esse tempo todo De acréscimo Desgostou do jogo O Zé Carlos Saltando a bola para ele Porque ele acabou o jogo E ele agora vai dar cartão Amarelo para o Zé Carlos Foi de gracinha O Zé Carlos também Levou o amarelo Olha só Renato Djalmin Ailton Vitor Hugo Danato E Zé Carlos Levaram o amarelo O Fernando Levou o vermelho E do lado Do Goiás O Wilson Jorge Bastato E Cacau Esse dele Levou o perfeito Esse homem aí gosta De dar cartão A sorte do Flamengo Só o Piaz Estava pendurado Com dois cartões Aí Zé Carlos Devolve A bola vai chegando Para Gaúcho Lira contra ele Gaúcho fez a vinda Lira insistiu Ele volta a bola Bola dominada pelo Zanata Vai terminar o jogo Ou não vai Será que não termina Agora sim Termina o jogo 49 minutos e 50 A bola vai